Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análises pra vocês da nossa querida terça-feira, terçou por aqui. Estamos em data FIFA né rapaziada, não tem muito o que inventar aí nessa semana, vai ser uma semana difícil. Espero que a gente consiga lucrar, separei 4 jogos aqui que eu encontrei algum valor e enfim, espero que sejam bons palpites pra vocês aí na terça-feira. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho e que ativando o sininho você não perde nenhum vídeo, nenhuma notificação que eu posto, assim que eu posto você recebe o vídeo em primeira mão, consegue pegar nas melhores cotações. Quero agradecer muito a rapaziada que às vezes nem aposta em data FIFA, mas assiste o meu vídeo aí pra me ajudar, sem palavras, quem faz isso é na moral, vocês tem um espaço no meu coração porque admiro muito vocês por isso tá, muito obrigado mesmo. Enfim, esses são os recados, não esqueçam aí que depois do dia 10 a regulamentação entra em vigor, se você quer uma casa de confiança pra trabalhar no Brasil, Estrela Bet é a que eu utilizo e recomendo, o link tá no comentário fixado e na descrição do vídeo. Fazendo cadastro pelo meu link, eu consigo te fornecer suporte além do próprio suporte da casa, então consigo te ajudar em qualquer problema que você tiver, só você chamar o meu suporte que a gente vai resolver, beleza? Beleza? Esses são os recados aí, roda a vinheta, hoje é sem enrolação, vamos lá pros palpites da nossa querida terça-feira. Bom minha tropa, vamos lá então, começando aqui pela nossa Copa da Inglaterra, qualificação semifinal, é o que tem tá, Copa da Inglaterra aqui, qualificação, como eu falei, estamos em data FIFA, então a grade vai ficar bem reduzida, mas separei aqui alguns jogos interessantes. O primeiro jogo é entre esse time aqui, Biglis Wade Town, contra o Alfredon. Biglis Wade, pra vocês verem, é um trava-língua desgraçado, Biglis Wade, numa cotação 4,75 contra o Alfredon, numa cotação aqui 1,57. Pra mim é o seguinte, é jogo pra gols, tá? Se a gente observar aqui o Biglis Wade, o Over 1,5 bateu em 4 de 5 jogos em casa, o Alfredon fora, 2 de 5, beleza? Porém é uma equipe muito mais forte do que o Biglis Wade, em questão de ódio a gente consegue observar isso aqui. Por isso eu acho que vai ser um jogo pra pelo menos 2 gols, o Over 1,5 tá pagando 1,22, é uma boa cotação pra gente montar um bilhete nessa partida, tá bom? Bom, escanteios, o Biglis Wade tem uma média de 5,2 cantos, o Alfredon 4,3. Caso libere escanteios nesse jogo pra vocês aí na casa que vocês utilizem, vão pra mais de 6 ou mais de 7. Cartões, o Biglis Wade, uma média de 1,2, o Alfredon 1,6. Não sei se vai ter cartão aqui nessa copa, tá? Mas caso a casa de vocês tenha, ambos levam cartão, pode ser uma opção, pra sair um cartãozinho de cada lado, fechou? Continuando, tropa, pela Copa da Inglaterra semifinal também da qualificação, Tchexan, acho que é assim, tá? Tchexan, Tchexan, contra Big Shops, Big Shops Cleave. Primeiro jogo foi 0x0, tá? Então ele vai ser repetido, porque o primeiro jogo foi um empate, aí nesse caso eles repetem a partida, tá? Não tem essa de pênalti, é loucura, mas enfim. Tchexan vem numa cotação 1,25, Big Shops numa cotação 9. Aqui pra mim é o seguinte, o primeiro jogo foi 0x0, muito equilibrado, então eu não acho que vai ser um jogo pra muitos gols aqui também não, tá? Pode ser que o menos de 4,5 aconteça. Se a gente observar o menos de 4,5 aqui do Big Shops fora, aconteceu na maioria. 1, 2, 3, 4 de 5 jogos. Como o primeiro jogo foi 0x0, acredito num jogo que também será parelho. Por esse motivo, o menos de 4,5 numa odd 1,20, pra mim é uma boa opção. Over 1,5 pra quem quiser se arriscar, tá pagando a mesma cotação, então fica a critério de vocês. Se pra vocês faz sentido ir nesse jogo pra Over 1,5, façam. Se pra você não faz, você pega o menos de 4,5 como eu, numa cotação 1,19, tá bom? Em escanteios, o Tchexan tem uma média de 6,2 cantos, o Big Shops tem uma média de apenas 2. Por esse motivo eu vou pra menos 13 escanteios se tiver essa opção, ok? Cartões, Tchexan 1,9, Big Shops 1,0. Caso libere cartões, novamente, eu iria pra menos de 6, tá? Por que eu tô falando que caso libere? Porque são competições secundárias, são competições bem menores. Então pode ser que as linhas nessas competições, em algumas casas, fiquem muito limitadas. Talvez nem tenha cartão nesse jogo, mas caso tenha, vocês façam menos 6, ok? Próximo jogo é o jogo também da Copa da Inglaterra, Lois Toft enfrentando o Aringey. Aringey, acho que é assim que se pronuncia, tá? Aringey. Eu vou falar Aringey aqui, porque eu acho que é assim que se pronuncia. O primeiro jogo foi empate 3x3, ele vai ser repetido também. Aqui, como o primeiro jogo foi 3x3, eu acho que vai ser um jogo mais aberto. Porque as equipes, querendo ou não, fizeram 6 gols no primeiro jogo. Então provavelmente vai ser um jogo aí pra gols, tá? Se a gente observar o Lois Toft aqui em casa, ó, over 1,5, ambas marcam na maioria, nos últimos 5 jogos. O Aringey aqui fora, ambas marcam em 4 de 5, over 1,5 nos últimos 5. Então é isso. Se o over 1,5 tiver com uma odd de 1,20, eu trabalharia. Ambas marcam, se tiver acima de 1,40, 1,45, também pode ser uma boa opção nesse jogo, ok? Então over 1,5 ou então ambas marcam pra quem quiser fazer. Em escanteios, o Lois Toft tem uma média de 6,7, o Aringey 1,1. Média baixa de escanteios do time visitante. Eu vou pra menos de 13 escanteios. Cartões, Lois Toft 1,5, Aringey 0,3. Menos de 6 cartões, tá? Menos de 6 cartões. O máximo que pode acontecer é 5, caso tenha a linha de cartões, como eu já falei no jogo anterior, ok? E pra gente finalizar, o jogo mais normal, eu diria aí, que normalmente a gente traz, é aqui da Colômbia, tá? Copa da Colômbia, oitava de final. Bucaramanga enfrentando o Milionários. Bucaramanga jogando em casa, o primeiro jogo foi 0x0, tá? Então agora é o jogo da volta. O Bucaramanga tá com a faca e o queijo na mão pra classificar em casa, né? Apoio da sua torcida, precisando vencer. O primeiro jogo foi equilibrado 0x0, então tem tudo pra classificar. A odd 2,75 pra eles, contra uma odd 2,60 pro Milionários. Como o primeiro jogo foi 0x0, eu não vejo esse jogo sendo pra muitos gols. Eu acho, sim, que o menos de 3,5 e o menos de 2,5 é a melhor opção, tá? Menos de 3,5 pagando 1,16 é uma oddzinha baixa, mas quem sabe dá pra vocês montarem com escanteios ou com algum desses outros jogos que eu trouxe pra vocês. Ou o menos de 2,5. Menos de 2,5 pagando 1,47, tá? Nesse caso aqui, significa o quê? Pode ser no máximo 2 gols e se sair um gol logo de cara na partida, aí a tendência do jogo é abrir esse cenário e mudar. Mas se o primeiro gol demorar a sair na partida, esse menos de 2,5 vai ser lindo. Então, pra mim, é uma das melhores coisas pra se fazer no dia de hoje, tá? Menos de 2,5 e aí pega um cenário de escanteios nesse jogo. Pra mim, é o jogo do dia. Sendo bem sincero com vocês, tá? Esse over 2,5 com escanteios provavelmente vai ser o nosso bilhete. Vamos lá pra escanteios. O Bucaramanga tem uma média de 4,1 cantos. O Milionários, 4,5. Eu vou pra mais de 6, tá? Eu vou me arriscar pra mais de 6. Se liberarem a menos 14 e tiver pagando bem, eu trabalharia a menos 14, tá? Mas pela média que das equipes passam é de 8 cantos também. Então, por isso eu vou pra mais de 6. Cartões. O Bucaramanga tem uma média de 2,5. O Milionários tem uma média de 2. Um cartãozinho de cada lado, né? Ambos levam cartão. Acredito que aconteça. Caso tenha essa linha, vocês podem fazer. Beleza? É isso aí que eu, Léo Freitas, indicaria pra vocês operarem em pré-live na nossa querida terça-feira. Grade bem fraca, né? Não tem muito o que fazer. Tirar leite de pedra. Como vocês sabem que eu gravo todo dia, eu vou encontrar jogo todo dia pra trazer pra vocês. Ah, Léo, esses jogos pra mim não tem valor. Aí você não faz. Você simplesmente fica off e não opera. Tá bom? Mas o meu compromisso com vocês é diariamente. É um compromisso comigo mesmo também de gravar todos os dias. Então, eu vou tirar. Pode ter jogo de porco. Pode ter jogo de inseto. Jogo de formiga. Corrida de porco. Corrida de galinha. Eu vou trazer algo aqui com valor pra vocês operarem, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E foram esses 4 jogos que eu separei pra vocês na terça-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então, aproveitem Data FIFO e estudem, tá? Querem fazer parte da minha mentoria? Link no comentário fixado. Na mentoria vocês aprendem tudo que eu sei. Mais de 50 aulas pra vocês fazerem. Gestão de banco, controle emocional, metodologia, todos os métodos que eu opero. Você opera aos finais de semana comigo, diretamente. Eu só vou voltar a operar com vocês depois da viagem. Então, depois do dia 18, eu volto a operar na mentoria com a tropa. E grupo de network no WhatsApp. Você conversa com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Que é fazer uma renda extra. Ganhar realmente dinheiro com as apostas esportivas no longo prazo. De forma individual. Sem depender de grupo VIP. Sem depender de ninguém. É vocês e vocês mesmos, tá? Então, pra quem tem interesse. Vou deixar um link com desconto. Vocês podem chamar meu suporte. E solicitar um desconto aí na mentoria esse mês também. Que eu tô fazendo pra vocês estudarem. Espero que de coração vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E esse é o Telegestão. E o bilhete pronto pra vocês copiarem. O link tá na descrição e no comentário fixado também. Onde você clica no link. Consegue copiar o bilhete automaticamente na Estrela Bet. É isso. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Grande abraço do Bruxo. E até amanhã. Valeu.